Fim de tarde desta terça-feira, começo de noite consequentemente, eu já havia publicado um vídeo neste canal, que é o Vinte Santos, eu sou Felipe Noronha inclusive, e eis que o Santos anuncia, não é nem boato, notícia, sonda, encaminha, anuncia a contratação de um jogador, totalmente inesperado, mas estamos aqui para analisá-lo. Rodrigo Ferreira lateral direito vindo do Mirassol, 28 anos do absoluto nada, o Santos contratou um jogador do Mirassol, Mirassol que facilita entre aspas essa saída, porque já está eliminado da Série A, já vê os seus jogadores se despedindo, sem pretensões nessa última rodada, e já começa o seu próprio planejamento para a Série B, mudará o lateral direito, o lateral direito titular do Mirassol durante este Paulistão, nas 11 rodadas já disputadas, agora é do Santos, não pode atuar no Paulistão, nessa rodada contra o Itradimeira é muito óbvio, mas se você está pensando já para o mata-mata, ele não pode, se ele já jogou por um time no Paulistão, ele não pode atuar por outro, é um reforço ou contratação, é claro, como preferimos dizer por aqui, para a Série B, e é importante termos esse entendimento e até a mentalidade ao ver este vídeo, ao ver esta análise e outras por aí, é uma contratação para a Série B, é nível Série B, nada além disso, se fosse uma contratação com o Santos na Série A, eu estaria em desespero, eu faria, óbvio, a comparação com o Gabriel Inocêncio, eu contaria para vocês, já estou contando, que ele também tem um gol em Itaquera, né, como o Inocêncio tinha, tem né, e tinha lá pelo São Bento, tinha feito lá pelo São Bento, mas, na realidade do Santos, daqui para o restante do ano, a gente se adapta e entende que é o tipo de contratação que o Santos vai atrás. Tem um detalhe apenas, são dois anos de contrato, o Santos já comprou o jogador, já pagou ao Mirassol para que ele saia de lá, e ele assina por dois anos, no anúncio do Santos não ficou claro se são dois anos contando agora, de março a março de 2026, ou se eles estão basicamente arredondando este ano inteiro, mais o ano de 2025, e aí tem uma opção de renovação por mais um ano depois disso. Ele já tem 28 anos, até confiro a data de aniversário para saber se completa 29, vai fazer agora, vai fazer agora, 29 de março, daqui a alguns dias ele vai completar 29 anos, ou seja, 29, 30, com opção para 31 anos, um lateral que nunca jogou num time de Série A. E aí você pode falar, mas ele jogou no Grêmio, Noruega? Sim! Na Série B de 2022, o Grêmio que inclusive não quis renovar com ele, acabou renovando porque durante as férias, ele era emprestado no Mirassol, ele lesionou o joelho, então nas férias de 22 para 23, o Grêmio foi obrigado a renovar por mais um período, o período da recuperação, e depois ele não entrou mais em campo pelo Grêmio e voltou ao Mirassol no meio de 2023 para a Série B, inclusive. O Grêmio só quase subiu. Vamos aos times, se ele nunca jogou na Série A, a gente conta para vocês em que times ele jogou já aos quase 29 anos, vamos falar 29 para arredondar. Batatais, que é de São Paulo, para quem não sabe, Mojimirim, Cuiabá, quando estava lá em divisões inferiores, Guarani de Santa Catarina, Ituano, Marcílio Dias, Brasil de Pelotas na Série C, na Série B, perdão, Botafogo de Ribeirão Preto na Série C, aí foi para o Mirassol, emprestado ao Grêmio na Série B, voltou para o Mirassol e agora jogou no Santos. Segundo o site Ogol, com o qual eu confio muito nesses dados, ele teve uma passagem pelo Santos em 2016 no time Sub-23. Não consegui achar registros disso, nessa pesquisa aqui rápida que eu fiz, também não tinha muito motivo para me alongar, mas fica aí a curiosidade, quem souber, conte melhor. Ou seja, ele nunca passou na Série A na vida, bem, esse ano não vai passar, a gente espera que ele passe no que vem, já que tem contrato com o Santos. E o maior time que ele jogou foi o Grêmio, um time que não quis renovar com ele, não fez questão de ficar. Depois de ele ser titular em um grande período da Série B de acesso do Grêmio, jogou 23 partidas na Série B pelo Grêmio, não foi titular na reta final. E se fosse, teria aquela obrigação de compra por parte do Grêmio. O Grêmio tirou ele do time e acabou optando por não comprar para evitar até essa obrigação. Aqui a gente levanta o olho meio assim. Contratação feita meio às pressas, sejamos honestos, e eu não estou julgando o futebol do Rodrigo Ferreira, eu estou julgando a necessidade do Santos de, um, contratar até 7 de março, pensando na Série B. E por que 7 de março? Porque a janela fecha, a janela fecha, a Série B começa mais ou menos no dia 20 de abril, salvo engano, até 7 de março, ou seja, daqui dois dias, quinta-feira, a janela fecha. O Santos, então, é capaz até de anunciar os jogadores até quinta-feira. Outro detalhe, tem vídeo aqui no canal, o aviso que tomou da FIFA sobre o transfer ban por vir, se não pagar o Krasnodar, se não se acertar com o Krasnodar. Então, o Santos tem esse curtíssimo período para contratar alguém antes de tomar um novo transfer ban. E se tomar, para contratar, a janela reabre no dia 10 de julho, já em meio à Série B. Ou seja, até abril, maio, junho, julho, quase o fim do primeiro turno da Série B, o Santos não vai poder contratar mais ninguém. Então, está acelerando esse processo neste momento. Não vou mentir, não gostei de dois anos de contrato, em instantes a gente comenta porquê. Antes, claro, coloco na tela a foto que o... Bom, eu acho que é o Igor, e por que eu acho que o Igor? Porque o perfil dele no Instagram é André Igor, um grande casal, um belo casal, inclusive, que ele mandou o seguinte, Noronha, essa garrafa da Golcays é espetacular, maravilhosa, e tirou até uma selfie com a garrafa que ele comprou usando o cupom EUVINDESANTOS, que tem no link da descrição e no QR Code na tela, que divide esse espaço com o Igor na tela. Então, mais uma prova de que garrafas térmicas são na Golcays e faça que nem o Igor, faça que nem a esposa dele, André, muito simpático, inclusive. Ele contou que ela me vê nos vídeos, no resenho, fala que eu estou 100% depois da V100, então muito obrigado. E, enfim, aproveite, vocês me veem aqui com a garrafinha. Eu não faria a propaganda da garrafa, se ela fosse ruim, essa é a realidade. Voltando ao Rodrigo Ferreira, dois anos de contrato para um jogador que não tem passagem alguma na Série A, e que, bom, sejamos honestos, não acho que tinha uma briga, uma disputa para fechar com ele na janela, é um pouco preocupante. Eu não vou mudar meu discurso de que quando dão contratos longos, é ruim. A gente não sabe do nível desses caras, é um cara que beira os 30, para o futebol é muita coisa já, e nunca passou perto da Série A. Tomara que passe ano que vem. Mas, assim, é muito tempo de contrato, é muito tempo de contrato, não é legal. E a gente pode pensar, por exemplo, no João Lucas. O João Lucas tem contrato com o Santos, está lá emprestado para o Juventude, sabe Deus como é que está, tem mais o que fazer da minha vida do que assistir, mas tem contrato. Mais dois anos, esse e o próximo. Então, assim, se o Rodrigo Fernandes, Ferreira, perdão, estou com o Fernandes na cabeça, Rodrigo Fernandes, saco, lembrei por que eu estou com isso na cabeça. Se o Rodrigo Ferreira não for bem, é mais um cara que vai ter que ficar emprestando, arranjando para onde mandar, rescindir, essas coisas. Achei muito longo o contrato, mas está bom. Bom, o Santos passa a ter, na lateral direita, as seguintes opções. Aderlan, Reiner, Rodrigo e o JP Sherman, que inclusive estava no banco no último jogo e treina com o profissional, ele que subiu direto do sub-17. Na lateral esquerda, Felipe Jonathan, Souza, Jorge ou Dodô. E aí eu incluo o Reiner. E aí, por que eu incluo o Reiner? Porque eu acho que fica muito claro que o Carilli está pensando mesmo em mandar o Reiner para a esquerda. E aí trouxe mais um para a direita para ter mais um cara no banco. Me parece isso. Podem ter olhado o mercado também e falado Puxa, não está arranjando ninguém para a esquerda. Manda o Reiner para lá e vamos embora. Há relatos de conversas por aí de que o Reiner agrada nos treinos os próprios companheiros jogando pela esquerda. Tipo o Guilherme na ponta. Acho que o Carilli tem visto o Reiner mais como um cara para a esquerda que leva para o meio, com a perna direita, do que um lateral esquerdo mesmo. Para contratar em primeiro. Claro, amanhã eu posso anunciar um lateral esquerdo e tudo isso ir por água abaixo. Por saco. Mas no momento a gente tem que fazer análise do que tem. Acho que uma outra questão precisa estar levantada. Não sei se o Felipe Jonathan fica por mais muito tempo. Não é? Sou contra? Tem proposta? Não sei. Mas é um cara que sempre rolam boatos de saída. Sei que o Santos não se opôs a uma venda nesse primeiro semestre, no começo da temporada. É só que os valores não agradaram. E se o Reiner continuar se destacando e ganhar a vaga junto ao Carilli como ganhou contra o Bragantino, tá? Foi opção do Carilli escalar o Reiner titular. Não sei se o Felipe Jonathan fica e transfere o Reiner para lá e tem mais um lateral direito do banco. Isso aí é palpitô, mas estou aqui para palpitar também. Pensar nas possibilidades. Claro também que a comparação com o bonde do Água Santa, com o próprio Moraes, lembra do Moraes? Que veio do Mirasol, no pacote com o Bosa, por exemplo. Essa comparação do bonde do Água, do bonde do Mirasol, enfim, é inevitável. Mas pensando só em 2024, sem lembrar, ignorando, melhor dizendo, o fato que tem um contrato que vai além disso, é contratação de Série B, gente. É contratação de Série B. O problema é só o contrato longo mesmo. O Santos pensa em acesso e dá mais uma peça para o Carilli. Números! Bons números no Paulista. Pegou os números só do Paulista no Footstats, comparando com o Reiner e com o Aderlan. Cruzamentos certos. O Aderlan lidera esse trio com oito, mas o Rodrigo tem cinco, o Reiner quatro. Está ali. Não é nível lateral. Nos passes, cara, o Mirasol tem quatro caras no top set, o Rodrigo Ferreira incluindo, incluso, no top set de passes certos no Brasileiro. No Paulista, eu estou maluco hoje, acho que dois vídeos um dia está me queimando o cérebro. No Paulista. É um time que é quase o dinizismo. Mas ele tem 442 passes certos. Bom, ele vai terminar com esse número porque ele não joga mais no Mirasol. O Aderlan 205 e o Reiner 163. É uma diferença bem grande. Viradas de jogo, ele também está ali no nível. Se a gente pensar, por exemplo, qual foi a grande virada de jogo no Santos no ano? Foi em Mirasol. O Aderlan vira o jogo para o Reiner fazer o gol. O Aderlan tem cinco certas, o Reiner um e o Rodrigo três. É um bom número. Lançamentos certos. Ele tem 10, o Aderlan seis e o Reiner só um. O Reiner é um cara que mais vai para o drible, não fica lançando bola. Está aí uma opção diferente, por exemplo. Nos desarmes, 12 Aderlan, 11 para o Rodrigo, 5 para o Reiner. Interceptações, 5 para o Rodrigo, 1 Aderlan e 1 Reiner. Rebatidas, 40 Aderlan, 37. Rodrigo, 25 Reiner. Lembra que o Reiner tem menos tempo de jogo. É um cara que costuma começar no banco em algumas partidas. Então assim, numericamente, no Paulista, você pode alegar ou justificar o Rodrigo como um dos destaques. Me preocupa que o Mirasol caiu num grupo com a Inter de Limeira. Eu estou a respeito da Inter de Limeira que a gente vai inclusive enfrentar, mas me preocupa um pouquinho. Para a Série B, não é o pior nome da história, até porque não chega para ser titular. Claro que se virar titular por méritos, beleza. Não pode virar só por desespero que era no passado. Um jogou o Caissara, meu Deus do céu. No outro é o João Lucas, meu Deus do céu. No outro é o Inocenso, meu Deus do céu. E aí sobrava para o Lucas Braga, meu Deus do céu. Não, se ele ganhar por méritos, beleza. É um cara que gosta de ir a linha de fundo, tem uma força defensiva bem boa para o nível Série B. Força defensiva bem boa para o nível Série B, mas no ataque é um cara que gosta de ir a linha de fundo. Eu acho que o Santos tem sentido falta disso, principalmente na direita, porque o Reiner vai mais para a esquerda, levando para o meio. O Aderlan não sobe nem por decreto, pode ser por ordem do Carelli. E o Felipe Jorta não gosta de cruzar ali da intermediária, digamos assim, um pouco antes de entrar na área. ou melhor, um pouco antes da linha da área. Talvez seja mais uma opção de algo diferente que o Santos busque com o Rodrigo Feira. Então é isso. Tomara que dê certo. Acho, pelo que eu vi nas reações das redes sociais, menos desesperadora do que muita gente reagiu, mas eu entendo o trauma. Eu entendo o trauma. O problema é que para esse ano as coisas são diferentes do nível do ano passado. Para o ano que vem, contrato longo, aí a gente conversa. mas acho que está longe de ser uma das piores ideias dessa gestão do Santos. Tchau.